E a mancheta é essa, olha só, lei prevê benefícios a mulheres que se separarem após a agressão. Vamos lá, notícia novidade aqui pra você na programação do seu rádio. Comando da Madrugada e Informação As contempladas treinamento para facilitar a recolocação das mulheres no mercado de trabalho. O benefício será concedido por meio da criação do órgão denominado FNAMA, Fundo Nacional de Amparo à Mulher, medida também prevista na PL 5019-13. Na justificativa do projeto, o autor Jaime Campos, ex-senador pelo DEM, explicou que a medida tem como foco ajudar as mulheres mais pobres, que não se separam dos companheiros por depender financeiramente deles. Olha só que legal, hein? Legal ao projeto, né? O projeto este foi apresentado em 2012. A proposição tramita em caráter conclusivo, rito pelo qual o texto é deliberado somente pelas comissões, sem necessitar de análise do plenário. E agora será discutido pelas comissões de finanças e tributação, de constituição e justiça e cidadania. Interessante esse projeto. É absurdo o número de mulheres que não denunciam os agressores, né? E muitas delas por essa questão, aí o vínculo financeiro. Se denunciarem, vão separar e aí não tem, muitas não tem, né, perspectiva nenhuma de como seguir a vida, né? Muitas vezes com filhos também, né? Então essa lei bem interessante nesse sentido, né? A lei prevê benefícios a mulheres que se separarem após agressão. O valor de um salário mínimo não é muito, mas é bom, né? 998 reais. É a informação que você fica sabendo aqui.